Neste momento, os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Obrigada. Ladies and gentlemen, zona 1, eletrônica e devices must be turned off. Thank you. Senhoras e senhores, dentro de instantes pousaremos no Aeroporto Internacional, Governador André Franco Montoro, em São Paulo, Guarulhos. Neste momento, para sua segurança, retorne em puxo sua poltrona para posição vertical, feche e trave sua mesa, fizerem o centro de segurança e certifique-se de que seus equipamentos eletrônicos encontram-se desligados. Obrigada. Ladies and gentlemen, aqui é o meu, Silverland e Governador André Franco Montoro, Internacional Aeroporto, em Guarulhos, São Paulo. For your safety, please, press your seatbelt, raise your seat back to the forward-right position, and make sure that you are in the front of the line, and are on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.